Fala galera do canal Unidos Pelo Agro, estamos aí hoje para a gente apresentar mais um react para você. Fala aí galera, mais um vídeo aqui com o Alan. E Alan, cara, você está calmo, né? Hoje eu estou. Bem calmo? Estou quase dormindo. Quer ficar futo ou não? Eu selecionei aí, cara, as defecadas pela boca do agro. Sabe aquelas artistinhas que nunca fizeram uma lavoura e ficam falando do agro? Aquele monte de besteira? É isso daí? É isso aí, é isso aí. Nem sabia o que era. Vamos ver o que esse pessoal aí que não entende nada de agricultura vai estar falando. Então galera, respira fundo, faz um namastê, entendeu? E bora para o vídeo. Tá, Alan, soltar ou você quer um Prozac, um remédio para deixar calminho? Não, seu calmo. Tá bom lá. Tirar do sério é só se mexer nas minhas máquinas. Tá bom. Sobre ecofeminismo. Sou fã desse cara aí. Se você nunca ouviu, vai escutar agora. É uma vertente feminista muito ligada ao vegetarianismo e o veganismo. Porque acredita que todas as fêmeas, vacas, porcas, mulheres, cis, trans, galinhas, são exploradas no capitalismo. Como assim, Carol? Que exploração é essa? Vou dar um exemplo simples das vacas para vocês. Como vocês sabem, nós bebemos leite de vaca, nós comemos a carne da vaca e nós comemos o bezerro da vaca. Porém, para gerar leite, a vaca precisa ter um bezerro. Para ter esse bezerro, não precisa ser fertilizado. Mas escovou o dente, filha. Olha os dentes caindo. Olha o cara de fuim. Calma aí, calma aí. Ecofeminismo. Eles não se contentam com o feminismo mais só com a mulher. O que é ecofeminismo? Ele quer defender o direito da vaca. Eu vou voltar um pouquinho. Ouve o que ela tem para dizer. É tanta besteira que dói. Dói no coração, cara. Vamos lá. Esse bezerro, ela precisa ser fertilizada. Como nem sempre rola de fertilizar com vários bois, porque são muitas vacas, muita produção, eles pegam uma seringa, estupram a vaca e enfiam a seringa com o esperma de boi lá dentro. Ela já passa por um abuso sexual. Depois disso, o leite que era para o filho dela vai para vocês. O filho dela fica em cárcere privado para não enrijecer os músculos. E ele é morto e abatido e vira baby beef para o seu churrasco. Depois dela já não ter leite, já não ter filho, não ter mais nada. Passar por esse processo diversas mil vezes, ela é abatida e morta e consumida por você. Indico esse livro. Eu escrevo-se no Lins pelo Água para não falar essas bobagens. É que nós falamos. Olha o que eu estou falando. O Chuck Norris sabe das coisas. O Chuck Norris sabe do que ele está falando. O homem mais bravo do mundo. Vamos lá, vamos lá. Primeira coisa que ela falou. Vaca ser estuprada através da inseminação. Você insemina a vaca. Quer dizer, uma que estupra é uma coisa que tem que ter consentimento. Para ter consentimento, tem que ter razão, ser ser humano. Vaca não tem ser humano. Consciência, né? É, vaca não é ser humano. Segunda coisa. Lógico que o leite vai para a gente. Os bezerros mamam também, mas lógico que o bezerro vai para a gente. Por que eu queria criar vaca se o leite fosse só para o bezerro? Só porque o bezerro é bonitinho? É, e você vai beber o que se não tiver o leite? É, vai beber o que? E outra, baby beef é um corte. Não é o bezerro. Ela falou que o bezerro é abatido e vira baby beef. Não é? Baby beef. Baby beef é um corte de carne. Ninguém abate bezerro. Não, essa daí ela defecou mesmo, hein? Ela cagou pela boca. Inclusive, as fêmeas, eles guardam as bezerras, lógico, porque eles querem repor as matrizes, né? Não tem sentido. Não, tudo isso aí que ela falou acontece, mas não no entendimento dela. Não, mas não dessa forma. Não tem nada a ver. Acontece, tem inseminação. A gente bebe o leite da vaca. Isso acontece. A gente consome a carne da vaca, mas a gente é carne bíblica, né? É, não. Deus criou essas coisas pra não servir, não o contrário. A gente não foi feito pra servir. Exatamente, eles estão aí pra alimentar, né? Eu falo com os amigos meus e o amigo meu tava falando, ah, não, meu sonho viver na fazenda, tirar leite da vaca todo dia de manhã. Aí eu falei assim, nossa, você vai ser muito rico, né? Não, uma fazendinha pequena. Aí eu falei, mas como é que você vai tirar leite da vaca todo dia de manhã? Ele falou, ah, todo dia eu vou ter uma vaquinha, eu vou tirar leite dela todo dia de manhã. Eu falei, mas isso não tá fazendo sentido. Continua, tá falando. Pra você tirar leite da vaca todo dia de manhã, pro resto da vida, ela tem que tá grávida pra sempre, né? E aí, como assim? A vaca dá leite. E aí eu falei, não, gente. A vaca, ela não dá leite assim. A vaca não é um bicho que sai dando leite do nada. A vaca, pra ela dar leite, ela tem que tá grávida. Ela tem que ter um filho. E aí... Deu o Oscar pra ela, né? Oscar go to. A Danita, que tatuou o Brioco, né? Você viu isso aí? Não. Não, ainda bem, cara. O Biroco? O Brioco. Ela tatuou? Tatuou. Na beirada, tudo? Escreveu a vaca da leite grávida? A vaca da leite grávida. Sabe o que ela escreveu? Não, sério mesmo. Escreveu assim. Escreva o Sinunido Pelos Águas. Procura na internet, galera. E se inscreve. Vai tá escrito lá, tá? Escreva o Sinunido Pelos Águas. É isso que tá escrito. Meu amigo ficou chocado, assim. Você achava que a vaca só dava leite? Eu acho que a vaca dava leite, porque a vaca é um animal de leite. Não, gente. A vaca é igual os animais aqui, ó. Eu não tô dando leite agora, mas eu tô aqui, mas eu tô dando leite. Eu tenho que ter o filho, mas a vaca também é assim. A vaca tem que estar tendo o filho. E é por isso que você parar de comer carne, mas continuar... Você tá fazendo live? Por que o Instagram dela permite falar três minutos sem parar? Não sei também, cara. Não sei também. O nosso é só um. Eu não sei também. Eu só sei que... Não, vamos continuar aqui, que tá muito bom, assim. Queijo, leite, iogurte, etc. Dá no mesmo, porque o impacto ambiental é o mesmo pra... Nossa, ela tá se enrolando nela mesmo, né? Porque tem que... Então é pior, porque tem que ter um monte de bezerro o tempo inteiro. Eu nunca assisti isso. E aí enche a vaquinha de hormônio pra ela ficar sempre grávida, tá sempre pronta pra gravitar. É que normalmente quando você vê a Anitta, você só olha pra parte de trás, né? Tem que ter o tempo inteiro. Não olha o que ela tá falando. Você não quer saber o que ela tá falando. O que ela tá falando não interessa pra ninguém. É. Você só olha, só aquilo lá, só olha e fala... Cara, mas sabe o que eu não entendo aqui? Uma indignação. Como uma artista como a Anitta, que, cara, o que ela tem? Mas que artista como a Anitta? Não, tipo assim... Eu tô falando, a gente só olha pra parte de trás, ela não tem conteúdo. Marlan, ela tem mais de 50 milhões de seguidores no Instagram. Quer dizer, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Um em cada quatro segue a Anitta. É, cara, é ridículo. Eu não sigo a Anitta. Não, nem eu. Mas esses dias eu entrei, eu entrei pra ver esse vídeo aí, porque teve umas polêmicas com ela. E eu vi o tanto de seguidores, eu me assustei. Eu falei, cara, tá perdido o mundo. Eu ia andar um pouquinho atrás dela, só pra ver a Anitta. Alguma coisa só. Depois eu já desviar, mas segui ela, eu não ia, não. Mas não dá pra acreditar que isso faz sucesso. E o bezerro é tirado da mãe também, porque eles vão, tiram o bezerro. Fala do que você entende, tá? Mas nunca desde esse desenro lado, paradinho. Aí criei o baby bife. Criei o baby bife. E aí é isso. Mas eles estão batendo nesse negócio do baby bife, né? Por isso que quando eu tô fazendo alimentação assim, vegana, na verdade eu tento fazer a maior parte do tempo. Inclusive, todo mundo tava perguntando por que eu fiquei tão magra esse fim de semana. É que eu tava a semana inteira em LA e eu tava só comendo vegano. Nada de origem animal. Aí eu fiquei, dei uma secada. Onde ela tava? Em LA? Los Angeles. Ela tava lá comendo um vegano em Los Angeles. Você viu? Aí tem gente que ouve essa, não vou adjetivar corretamente pra não tomar bloco aqui no YouTube. Mas aí tem gente que ouve essa mulher aí e acha que ela entende alguma coisa de agricultura. Duvido que ela já entrou num retiro de leite. Duvido. Se você não for vegana, eu tenho algo a te dizer. Isso é a fia do... Você come vômito de abelha. Vômito de abelha. O que é vômito de abelha? É mel. Mel. Eles problematizaram até o mel, cara. Não. Você come menstruação de galinha. Você come leite de vaca. Você come fígado de boi. Você come pele de galinha. Agora, eu comi a minha própria placenta. Qual é o problema? O que é menstruação de galinha? Ovo. Caraca, menstruação de galinha. Caramba, eu como muito. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Menstruação de galinha é ovo. É ovo. Cara, não dá pra acreditar que tem gente que existe assim, né? É, não. Eu tô... Minuto de silêncio. Não tem nem o que comentar. Peraí, pessoal. Coloca isso daí ali, assim. Tinha que colocar um violino ali no fundo. Gente, até vocês desculpem. A gente já saiu do som tudo chiado aqui na gravação. É que essa porra desse computador aqui estourou as caixas. Duas caixas. Tinha duas caixas, estourou as duas. E agora tá com esse som de caixinha de computador da Xuxa, sabe? Vocês lembram dos laptops da Xuxa? Fazia tudo e não fazia nada? O cara gastou 50 mil reais no notebook da Macbook aqui, ó. No iPhone, no Apple. Decepcionou, cara. E já estourou as coisas. Então aí, galera, deixa o like aí pra eu conseguir trocar essa caixa. O like não vai te dar outro computador, não. Eu tô parecendo puta nesse vídeo, né? Vindo só os likes. E aí, galera? Essa semana tá pegando fogo o debate dos agrotóxicos. E eu vim falar deles. Os agrotóxicos não chegam no nosso prato sozinho. Nem adianta falar que é coisa do Temer, de governo golpista. A gente é envenenado há muito, muito tempo. Então, pra tudo fazer sentido, é melhor trazer a perspectiva que nos ajuda a entender tudo através do materialismo histórico, que é a luta de classes. E nesse caso, a nossa luta é contra a classe latifundiária, assassina, desmatadora e colonial que age no agronegócio. Você é assassino também. Você tem fazenda, você é assassino? Eu queria saber, desmatador. Eu queria saber, você acordou cedo, quantos índios você já matou hoje? Eu já matei uns três ali, ó. Tem um índio até na geladeira aqui de casa. Tá desmembrado? O cacique tá ali, ó. Eu atropelei os dois ali. Ela quis dizer, então, que todo fazendeiro é assassino e desmatador. Exatamente. Ah, tá. Mas se nós é desmatador, nós não é matador, então. Porque nós não mata ninguém. É verdade, desmatador. O cara falou que nós é assassino e nós é desmatador. Desmatador, não tem como, né? Não faz sentido. Um é o poço do outro, né? Ou nós mata, nós não mata. Não tem jeito, né? Claro, monocultura, desmatamento, genocídio indígena, exploração animal e, obviamente... Genocídio indígena. Eu falei, o cacique tá ali. ...muito agrotóxico. Tudo voltado pro mercado externo, por sinal. É assim que o agronegócio manda e desmanda o nosso país e a nossa política econômica acaba sendo portada pra ele. E é assim que o agronegócio faz você comer e você não comer, né? Cara, por que ela não vive de brisa, né? Não precisa, não depende do agronegócio. Ela podia aproveitar a luz do sol, né? Tá nascendo sol ali agora. Faz fotossíntese aí. Isso. Mar, sol e água, né? Sim. Sol. Ou aproveita a produção do MST e come os alimentos do MST. Acho que ela vai morrer de fome. Gosto de depender e aí se faz relevante na economia do país, mas produzindo aquilo que dá lucro e da forma mais exploradora e venenosa possível. Venenosa. E aí o Estado responde facilitando mais... Espero que você tenha uma vaca na sua casa e uma horta, tá? Eu achei que você vê exatamente quem tá por trás disso tudo. Se ninguém fizer pra você, Fih, eu acho que você só vai na prateleira do mercado. Luiz Nishimori, que tá por trás tanto do PL do Veneno, quanto do PL pra restringir a venda de orgânicos. De acordo com o site Ranking dos Políticos, o Nishimori é do Paraná. Ele já foi do PSDB, hoje ele é do PR. Ele é um partido filhote do PRONA. Consta ainda que o Nishimori responde no STF por estelionato majorado, formação de quadrilha e crimes contra a fé pública. Então, eu acho que ele até representa bem a cara do agronegócio no Brasil, né? Mas não é só ele não, e mais tarde eu volto pra falar disso. De acordo com o Nishimori, uma nova lei dos agrotóxicos é necessária porque os pesticidas são os remédios das plantas. E porque pobre legislação defasada é essa nossa que não abre espaço pros agrotóxicos desenvolvidos nos últimos anos. Ou, como ele disse, na folha, produtos ainda mais inovadores. Só que, claro, cereja em cima do bolo ainda é que ele quer simplesmente modernizar a legislação que vai garantir que comida saudável, segura e barata continue chegando à mesa da população. Burrice, eu não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra. Cetra aí. Calma aí. Basicamente, ela não quer que comida barata, segura e saudável chegue na população. Não, ó, vamos esclarecer pra galera aí. O pessoal do agronegócio já sabe. Eu e o Alain não gostamos de gastar uma grana, que é o que a gente gasta, com defensivo agrícola, né? Que é agrotóxico. Muito caro. É muito caro. A gente gasta porque não dá pra produzir sem, entendeu? Você não consegue controlar as plantas daninhas, você não consegue controlar inseto e você não vai conseguir produzir. Entendeu? Você acha que eu adoraria produzir sem? Eu ia ter mais lucro porque eu não dependeria, teria um custo a menos na hora de produzir. Então, a gente tá tentando elaborar, eu principalmente, vocês estão acompanhando lá no outro canal, que eu tô tentando trabalhar com alguns produtos orgânicos, né? Pra que a gente, assim, deixe mais barato a operação, né? Porque o químico mesmo, né? O defensivo, ele é muito caro. Ah, tem biológico também. Tem biológico. Mas hoje em dia... Mas não tem como você trabalhar sem algum desses produtos, entendeu? Entendeu? E são chamados defensivos. E tem gente, realmente, que consegue produzir orgânico, mas é uma escala muito pequena a um custo muito alto. Vai plantar um alqueira de terra. É, muito alto. E se fosse depender da maioria da população viver disso, tava todo mundo morrendo de fome. Essa é a realidade. Só ia comer o cara que tem muita grana, porque ia ser muito caro o alimento. Então, se o alimento tá barato, é graças ao uso de defensiva. E os preguiçosos, que nunca iam conseguir bater uma enxada no chão pra fazer o seu próprio alimento, se ninguém fizesse. É, exatamente. Hoje só tem grandes cidades, só tem indústria funcionando, porque tem o homem do campo que produz, senão não tinha nada disso, gente. Isso que forja uma civilização, isso aí, né? Anitta, de novo. Existe também a questão da lenda do ruralismo, a agropecuária, a criação de gado. Hoje em dia, no Brasil, existe mais gado do que a gente. E quem que esse outro abri aí embaixo, aí? Que tá escutando ela. Existe mais gado do que a gente. Eu tava estudando. Acho que ele tá caindo rir. Isso hoje pra poder me meter nesse assunto. E eu vi que existe mais cabeça de gado que cabeça de pessoa. E aí a gente vê como o nosso consumismo tá sendo exagerado e desnecessário. Porque não seria mais, então... E aí acontece isso, né? Você vai... Ela tá reclamando de fartura. Ah, de fartura. Tem muita soja no Brasil, tem muito milho. Por que tem tanta comida? Tinha que ter um pouco de miséria, né? Tem aí... Tudo que a gente tem oferecido de maneira exagerada, né? Tudo tem muito. Tudo é muito. Podia não ter muita gente que fosse no seu show, né? Não, mas faz o seguinte, cara. Tá ruim comida? Existe Cuba. Pode ir pra Cuba. A Venezuela também não tá tendo. Na Venezuela nem muito papel higiênico tem, entendeu? Aí a tatuagem vai ficar meio manchada, mas... Não, mas quem não come não caga, né? É verdade. Também eu acho que foi o Maduro que falou isso, né? Por quê? Ele, tipo assim, a galera tava reclamando que tava faltando papel higiênico. Ele falou que tava faltando papel higiênico e comendou a demanda de papel porque a população tava comendo melhor. Falou isso. E quem mesmo caga não come, cara. E essas coisas que a gente falou fora, elas custam pra gente. Pra quem não sabe... Vai bater a cabeça no telefone. Essa parte eu estudei. Vou falar de maneira bem simples, tá? O peido da vaca, o peido de uma vaca, ele é muito poluente pro nosso ar. E o seu, não é não? O peido da Anitta, que esse cuzão dela é gigante. O que você vai fazer? Vai colocar a rolha na vaca? O metano que você solta aí não é não, solta a vaca. O que você que tá aí soltando os seus gases é um dano pro meio ambiente. Ai, Vitor, me dá até um, sabe, um travamento cerebral escutar essas coisas aí, sabe? Sempre que eu falo que eu mudei a minha alimentação, eu não sou 100% vegana. Isso aí é só igual o cara perguntando pra mim se eu largava a máquina na roça ou se eu levava ela pra outro lugar. Se eu deixar a máquina na roça, eu não levo ela pra dormir muito comigo na minha casa e depois no dia de manhã eu trago em cima da caminhoneta. Eu vou com ela, eu não vou nem de caminhoneta, eu vou embora de máquina pra casa. Aí, às vezes, o Alan vai passar, ele tá com fome, tá tarde, aí ele passa no drive McDonald's, né? Com a colheitadeira lá. Só que é difícil, às vezes ele tem que descer a escada pra conseguir pegar o lã. Um incentivo, por exemplo, pra se criar a quantidade de cabeça de gatos. Não dá pra passar pra frente essa mulher, não, velho? Pô, não dá pra passar pra frente essa mulher, gente, de novo, não? O tio que nós precisamos pôr aquele armado, cai, sai. Eu não consigo escutar o que ela tá falando, sabe? Realmente, essa água merecia ser paga, deve ser paga. Ela tá falando que toda água usada pelo agronegócio tinha que ser paga. Então, tipo assim, você vai fazer uma pulverização. Devia ser que nem você cobrar a água da sua casa, entendeu? Não, mas você acha que a gente pega essa água da onde? É, do subsolo. Então, você começa a... Eu não tive que furar um poço, parar pra furar esse poço? Não, e outra. Imagine como ia tornar inviável, porque uma coisa é a água que você usa na tua casa pra dar descarga e tudo. Não paga a taxa também pro governo? Ah, você furou. A carne não seria nesse valor. Seria muito mais claro, muito mais cara. E a gente não teria um estilo. É tão grande a agropecuária, né? Como a gente tem hoje. A gente teria também o estímulo da gente produzir coisas da terra, né? Os alimentos que hoje são usados pra alimentar... Por que o senhor não assistiu essa live aí? A vaca e etc, etc. Eles poderiam alimentar a gente por um tempo. Todo mundo ia comer capim. Será que a gente tá concordando? Olha aqueles cachorrinhos de caminhoneiro, assim? Caralho. Uma quantidade, uma... O cérebro dele já virou esponja. Acabou? Acabou? Graças a Deus. Nossa senhora, velho. Que tortura. Tortura. Essa manhã aí é tortura, hein? Galera, olha o que a gente não faz pra levar conteúdo pra vocês aí. Doeu. Isso foi castigo, gente. Foi penitência, foi penitência. Hora dessa da manhã e eu escutando isso aí, senhor. Então, cara, você vê o seguinte, né? O agronegócio que tá alavancando esse país, que tá mantendo o superávit da balança comercial, que sempre tirou o Brasil da lama e tá tirando nessa crise aí do coronavírus. E tem gente aí que fica defecando pela boca falando, desdenhando do agronegócio. Pessoal, não sabe, não fala. É, tá? Se sabe, fala, mas fala consciente. A gente aqui sabe um pouco. Não, e faz o seguinte. Se você fala que tá tudo errado, então, ou pra uma fazenda, produz. Quero ver se você produzir sem defensivo, vire disso. Entendeu? Vai lá. Vai lá. O uso do defensivo tem que ser consciente, tá, pessoal? Não tem excessos, né? Você tem que usar na dosagem correta, no horário correto, tomar cuidado com deriva, né? Então, você tem que ter um cuidado especial com isso aí. Tem muitos que não tem, tá? Mas a maioria, assim como eu, acho que o Vitor também, a gente já é mais um pouco tecnificado e a gente procura a melhor hora pra fazer a aplicação. Bico certo. Bico certo. Tem técnicas de pulverização, tá? Respeita a carência da aplicação. Tem, tem todo um período, né, de tempo pra você fazer uma aplicação e outra, pra plantio de uma planta com o defensivo, tá? Então, assim, é bem complexo, tá? Espero que todos tenham consciência disso daí. E assim a gente não vai prejudicar aí o nosso meio ambiente, né, e as outras coisas. Mas esse povo não sabe o que tá falando. Eu fico muito triste quando eu vejo esse povo falar, sabe? Porque a gente trabalha, a gente se mata pra esse pessoal que nunca pisou numa terra ficar falando merda. E o problema é que eles têm muitos seguidores, influencia muita gente, entendeu? Então, por isso que eu acho que o agro tem que começar a se modernizar e falar nas redes sociais, colocar os pinhos, os dizes, levar informação pra galera que nunca pisou numa cidade. E esse é o nosso objetivo aqui com esse canal, levar informação e tirar com pessoas como a Anitta e Companhia Limitada, tirar esse empurrecimento que eles fazem com a população aí. Exatamente. Desinformação, desinformação. A gente não sabe de tudo, mas o pouco que a gente sabe, e quando a gente não sabe, a gente procura saber pra falar pra vocês. Isso aí, galera. Curta, curte, comenta, compartilha. Deixa nos comentários se você conhece alguém assim. E não o genocídio indígena, né? Valeu, Alain. Valeu.